Meu povo O gado tá todo morrendo Tá tudo sofrendo Meu Deus, que horror Manda, garuja, virou pó Nordestino Sofre e chora seu muço Chega a fase dó Meu povo pediu pra chover Mas a chuva bebida Aqui não chegou O gado tá todo morrendo Tá tudo sofrendo Meu Deus, que horror Manda, garuja, virou pó Nordestino Sofre e chora Seu muço Chega a fase dó Esta gente precisa ter Saúde e educação Falta água Não vem chuva Pra vingar a plantação Tem tanto caboclo rezando Olhando o céu sem chover E não vem um pingo E não vem um pingo d'água Pra molhar o seu sofrer Eita que seca a malvada Arracha a alma A terra a pé Mas enquanto a chuva não chega Nordestino Nordestino Morre de pé Eita que seca a malvada Arracha a alma A terra a pé Mas enquanto a chuva não chega Nordestino Nordestino Morre de pé Nordestino Mas enquanto a chuva não chega Nordestino Morre de pé Morre de pé